Olá, soldados! Cadô aqui, começando a segunda-feira com mais um Battle Vlogzinho de Buenas, né? Vamos lá, eu anotei aqui no papelzinho todos os assuntos que eu tenho pra falar pra eu não me perder e não comer bola aqui. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte, tem muita gente que tá reclamando que não tá recebendo os avisos do YouTube. Pra quem tá vendo no celular, tem um... todo mundo sabe que tem... como é que chama? Aquela aliás... o sinozinho, tá ligado? Clica lá no sinozinho e coloca pra você receber os avisos. Se você tá vendo no computador, clica naquele Breguenite ali, sinozinho também, e coloca lá pra você receber as notificações do canal. Isso é muito importante pra vocês receberem, pelo menos na teoria, né? Receber tudo que tá rolando no canal, seja as lives ou os vídeos. Tem muita gente que acaba perdendo principalmente as lives porque a porra do YouTube não avisa. Então clica no sininho lá e coloca pra receber, tanto no celular quanto no PC. E vamos ao primeiro assunto do dia. Eu quero começar falando sobre as lideranças das Platons. Pra quem não sabe, nós temos oito Platons diferentes. Cada Platon cabe 200 membros, então com isso a gente consegue ter 200 vezes 8. 1.600 membros, só Cadu. Vocês viram que eu fiz o cálculo de cabeça aqui, né? Mentira, mentira! Então pra cuidar dessas Platons, pra ver quem tá com tag, pra ver se tem alguma coisa dando de errado, eu preciso das lideranças das Platons. Até porque é impossível cuidar de todas as Platons sozinho. Um tempo atrás eu já tinha vindo aqui e tinha falado pra você que tem interesse em fazer isso, que você tem tempo livre pra fazer isso, pra você se manifestar lá na minha fanpage. Então se você tem tempo livre pra cuidar de tag, pelo menos de 15 em 15 dias pra me enviar, pra eu remover os membros que não estão utilizando a tag, manda uma mensagem lá na fanpage pra mim. Existe alguma vantagem em ser líder da Platon? A priori não, mas a minha ideia é criar um grupo separado só pra staff aqui que me ajuda com o canal. Então com isso você vai ter um canal direto comigo pra falar comigo a hora que você quiser. Mas isso ainda tá sendo bolado pra ficar de uma maneira legal. Então se você tem interesse, manda uma mensagem pra mim lá na fanpage. Já envolvido com esse assunto também, tem um outro negócio muito legal. Como vocês sabem, tem a nossa fanpage lá no Facebook. Só que essa fanpage, ela só tá servindo pra eu divulgar os vídeos e as lives. E eu tava pensando aqui, existe muita gente criativa que tem na cabeça esse negócio de bolar tirinhas, essas paradas. Então eu decidi abrir três vagas pra CDC da página. A função desses CDCs vai ser criar umas tirinhas pra colocar lá na página. Óbvio, tirinhas que envolvam Battlefield. Então se você tem interesse em fazer isso, entrar pra staff também do Cadu Sims, manda uma mensagem lá na fanpage. E como eu disse, vão ser três que vão entrar. A função vai ser essa, criar tirinhas e colocar lá na fanpage. Da mesma forma que os líderes das Platons, vocês vão ter acesso direto a mim, né? Através desse grupo novo que a gente vai criar, da staff Cadu Sims. Eu já vou deixar aqui bem claro que é óbvio que como essas pessoas, essas três pessoas, vão ter acesso direto a minha fanpage, eu vou precisar de alguns dados dessas pessoas. Eu já tô falando pra depois o nego não falar, nossa Cadu, você tá pedindo os dados pessoais. Eu vou pedir os dados pessoais por um simples motivo. Tudo que vocês fizerem lá, vai ser utilizando o meu nome. Então é óbvio que eu preciso ter uma salvaguarda, caso alguém faça alguma merda pesada e que possa trazer problemas legais pra mim, eu preciso ter essa salvaguarda como os dados pessoais das pessoas. Então eu já tô avisando pra ninguém achar que depois, se quando vier falar aí o pedido dos dados pessoais, falar que eu não avisei. Então eu já estou avisando. Se você tem interesse em virar um CDC da página lá da fanpage, manda uma mensagem na própria fanpage que eu vou ver. Terceiro assunto do dia é um assunto muito legal. É um assunto voltado a mais servidores. Vocês sabem que eu tô cansado de falar que existem os servidores que são bons e os servidores que eu não recomendo. Talvez vocês estejam tão cansados de falar porque eu vou começar a fazer isso agora. Os servidores que eu não recomendo, todo mundo já sabe, que é aquela galerinha lá do Mimi, Olds, AT e outros servidores aí que eu não recomendo vocês a jogarem. Mas também vale a pena falar de servidores que valem a pena jogar. E entre todos esses servidores que ainda vou fazer uma lista bonitinha falando sobre todos eles, não precisem ficar com ciúmes do que eu vou falar agora. Existe um servidor novo que já tá no ar, que eu vou deixar aí no link da descrição, vejam aí. É um servidor BR64 Players, que é do Kleber. Kleber sempre foi uma pessoa super atenciosa comigo, sempre conversou comigo. Então nada mais justo do que eu vim aqui divulgar o servidor deles pra você. Acho que eu falei errado, né? Vim divulgar o servidor dele pra vocês. Ele já falou que todos os Cadu são super bem-vindos no servidor, então nada mais justo do que a gente começar também a entrar no servidor dele, que vai estar aí o link na descrição. Hoje à noite na live, eu provavelmente vou jogar um pouco lá naquele servidor, por isso é só a Goalmood, eu não aguento muito tempo jogar Goalmood. Mas vamos jogar lá no servidor, vamos marcar a presença sim. O link do servidor vai estar aí na descrição, já adicionem ele aí nos favoritos. Para os outros servidores que eu sei que são parceiros aqui também do canal, podem ficar tranquilos que eu vou fazer um vídeo de recomendação desses servidores. Se você ainda não é um servidor parceiro aqui do canal, manda uma mensagem lá na fanpage com o link do seu servidor que a gente conversa, e aí eu também coloco o seu servidor como parceiro. Não existe nenhuma obrigatoriedade aqui pra virar um parceiro do canal, nenhuma. A única coisa que você precisa proporcionar é que eu e todos os Cadu sejam bem-vindos ao seu canal. Seu canal não, ao seu servidor. Sendo todos bem-vindos ao seu servidor, é óbvio que você se torna um servidor que eu também vou recomendar. Fechou? Então manda mensagem lá na fanpage. Cara, eu vou lotar minha fanpage de mensagem, eu já tô até vendo. E vamos ao próximo assunto. O próximo assunto, como vocês sabem, amanhã vai lançar o Forza. Forza ou é força? Eu não sei falar. O Forza 3 Horizon. E eu peguei e comprei hoje. Aliás, agradeço ao pessoal lá do grupo que me deu as dicas. Valeu, pessoal. Deu as dicas de qual eu comprava, qual eu não comprava. Eu comprei a versão básica mesmo, porque eles falaram que mais pra frente pode entrar em promoção. Como o jogo lança amanhã mesmo, eu peguei e comprei a versão básica. Com isso, eu preciso da opinião de vocês. O que vocês acham dessa semana a gente fazer umas lives de Forza? É um jogo que eu nunca joguei na minha vida, porque eu só tive Playstation 3, nem o 4 eu tenho. E o Xbox eu nunca tive. Mas pelo que eu vi em alguns vídeos, principalmente lá o do Stereo Online, que é um canal que eu conhecia o Stereo por causa do TS do Uranus. Mas eu nunca troquei ideia com ele. Então eu entrei lá pra ver o jogo e achei o jogo legal. Então o que vocês acham dessa semana a gente fazer umas lives de Forza? É até bom pra dar uma maneirada também no BF4, deixar passar um tempo. Então deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa ideia, porque de repente a gente faz umas lives de Forza aí durante a semana. Já emendando o assunto das lives, acho legal eu falar pra vocês aqui. E muita gente não sabe, mas a próxima live de 24 horas vai ser no dia 8 de outubro. Então já coloco aí na agenda de vocês, 8 de outubro é a próxima live de 24 horas. Basicamente essa live vai ser só de Battlefield 4. Mas eu vou fazer um negócio diferente, eu não vou dar spoilers agora que vai perder a graça. Mas no dia 8, ainda vou decidir a hora que vai ser, eu aviso lá no grupo. Mas no dia 8 a gente vai fazer um negócio diferente, eu quero ver se eu estabeleço um recorde aqui. Talvez, eu não sei se alguém já tentou fazer isso, mas vamos ver se a gente consegue estabelecer um recordezinho novo. Não sei, spoilers, eu vou avisando. No dia vocês vão ficar sabendo o que vai acontecer. O horário eu aviso lá no grupo. Pra quem não sabe também, pra pessoa que gosta do Battlefield 2 e já ouviu falar no Battlefield 2.142, tem uma novidade muito boa. Inclusive muita gente mandou mensagem pra mim no grupo, na fanpage e no meu Facebook pessoal. O pessoal que reviveu o Battlefield 2, agora reviveu o Battlefield 2.142. Eu vou deixar os links aí na descrição também. Eu não sei direito como é que tá, porque eu ainda não baixei. Quem acompanha a última live de 24 horas, tá ligado que eu sofri pra fazer o 2.142 funcionar. Talvez com esse revive que eles estão fazendo, eles já tenham feito de uma maneira diferente, fique mais fácil. Até porque o BF2 é só você baixar o launcher deles que ele faz tudo sozinho. Então provavelmente o 2.142 deve ser a mesma coisa. Mas ainda vou baixar direitinho, mas eu vou já deixar o link na descrição. Pra quem quiser aí já ir baixando, porque a gente vai fazer uma live de 2.142. Que é um jogo que eu gostava muito. Apesar de ter muita gente que não gostou, eu gostava bastante. É que na época não tinham muitos servidores, principalmente brasileiros. Então a gente ficava meio à mercê dos servidores gringos. Agora você imagina, conexão de escada servidor gringo não dava muito certo não. Mas já vão baixando o 2.142, pra quem nunca jogou e pra quem jogou, puta, é uma puta experiência da hora, mano. Então já vão baixando aí, link tá na descrição. Sobre o último assunto de hoje, é sobre o tuitaço. Eu vejo muita gente falando, Cadu, e o tuitaço? O que que deu? Cadu, e o tuitaço? O que que vai dar? E o Cadu, o tuitaço? E basicamente é o seguinte, guys. Eu vou fazer um vídeo ainda separado, só que eu tenho que colocar minha cabeça pra pensar, pra gente fazer alguma coisa direito. Eles ficarem sabendo do tuitaço, eles ficaram. Como é que você sabe isso, Cadu? Eu sei porque aconteceu de muita gente ser bloqueada pelas pessoas que a gente mirou no tuitaço. Isso significa que eles ficaram sabendo do tuitaço. Até agora não teve nenhum parecer sobre o tuitaço, infelizmente. Eu poderia aqui falar um milhão de coisas pra vocês. Ah, vamos entrar na página da EA Brasil e vamos ficar dando dislike, etc, etc. Ou entrar na página da Warner Games Brasil e fazer a mesma coisa. Só que sinceramente, um lado da minha cabeça diz pra gente fazer isso. Porque se eles ignoram a gente, a gente tem que mostrar que a gente tá ali, seja da forma que for. Só que o outro lado da minha cabeça fala que talvez isso seja besteira, que a gente esteja mirando na pessoa errada. Mas eu tenho uma profunda desconfiança que quem tá barrando o preço de diminuir aqui no Brasil é a Warner Games Brasil. Por um simples motivo. Já teve pessoas de outras empresas de games que vieram pra mim revelar que a EA tá baseando os preços todos no do console. Quem define a porra dos preços do console dos jogos da EA aqui no Brasil, salvo engano, é a Warner Games Brasil. Que é ela que distribui os games pros consoles aqui no Brasil. Então se o preço não abaixa é porque a Warner não quer. Então pra eu não falar besteira, não me adiantar ou não fazer alguma cagada, eu vou deixar pra falar sobre esse assunto num vídeo separado. Que eu vou botar a minha cabeça pra pensar e vou ver o que é que a gente pode fazer, as possibilidades. Uma coisa que eu posso recomendar pra vocês continuarem é continuem com o tuitaço. Eu sei que a gente é marcado um dia X pra fazer o tuitaço. Mas voltem no vídeo, eu vou deixar o link aí na descrição. Peguem tudo que eu falei lá e não levem só pra aquele dia, comecem a twittar todos os dias. Eu já vou avisar vocês que provavelmente alguns de vocês vão ser bloqueados no Twitter das pessoas que a gente mandou o tuitaço. Como já aconteceu, não vou ser hipócrita aqui de falar não, não vai acontecer nada. Já aconteceu de pessoas serem bloqueadas, então eu já estou avisando vocês. Mas lembrando que você não tá sendo bloqueado pelo Twitter, você tá sendo bloqueado pelas pessoas que são os alvos do tuitaço. Então o que eu posso recomendar pra vocês agora, não parem o tuitaço. Continue, começa hoje de novo e manda, velho. Fica mandando todo dia, pô, acordei agora, o que eu vou fazer? Vou mandar o tuitaço e depois eu vou tomar banho. Vai lá, manda, faz o tuitaço de novo e depois você toma banho. Ah, eu tô trabalhando, vou almoçar, vou mandar o tuitaço aqui e depois eu vou lá almoçar. Façam isso, velho, não parem. Porque se eles simplesmente decidem ignorar, então vamos continuar mandando. Até uma hora que eles vão cair na real e vão falar assim, se a gente não responder, eles vão continuar sem parar. Então, a prioris, antes de eu fazer o vídeo separado do tuitaço, o que eu recomendo vocês a fazerem é isso, continuem fazendo o tuitaço. Fechou, guys? Hoje tem livezinha de novo, tem cada donation também. Uma coisa que eu esqueci de falar é que eu vou reformular o meu calendário. Eu quero ver, ó, isso aqui eu só quero ver. Significa que eu vou pensar pra ver se vai dar certo. Eu quero fazer um mês especial de quatro vídeos por dia. Pode ser que eu consiga? Pode ser que eu consiga. Pode ser que eu não consiga? Pode ser que eu não consiga. A probabilidade é até maior. Mas a ideia é fazer quatro vídeos ou mais por dia durante um mês. Forçam por mim para que eu consiga. Mas vamos pensando direitinho nesse assunto. Vamos maturando a ideia. Fechou, guys? Estamos juntos. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Compartilhar. Me seguir nas redes sociais. O principal, entra no grupo do Facebook. É por lá que você fica a semana na hora que sai vídeo novo. E a hora que tem live nova. E além disso, não esquece aí o primeiro link na descrição. Rolando a rifa da GTX 980. Cada número é 15 reais. Numa dessas você gasta 15 reais e leva pra casa uma GTX 980 boladona. Primeiro link na descrição. Fechou, guys? Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui. Tchau. 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 Tchau.